Bom, temos aí algumas coisas, vamos falar um pouquinho também que você está com esse trabalho que está muito bombado, mas você é dublador também, e sim, já dublou, está dublando bastante, né? Estou dublando, estou dublando, é. O que tem, assim, uma coisa que você, foi assim, tipo, primeira experiência que você teve na dublagem, que você lembre, assim? A primeira que eu fiz? Eu sei que isso é péssima pergunta. É, e não tem nem tanto tempo comigo, né, mas eu tenho uma memória péssima, assim. Mas vamos, vamos, tem um, How I Met Your Mother você dublou, né? How I Met Your Father. How I Met Your Father. É, a segunda, dublei, dublei, dublei. É, dublei esse daí. Aí, você dublou esse cara? Dublei esse cara aí, quem me dirigiu foi a Élida. Maravilhosa, inclusive, me ajuda demais também, me escala, me indica. Ela que dirigiu essa série. Esse cara, o quê? Foi no começo, mais ou menos, da tua? É, foi, foi, foi ano retrasado, eu acho que eu fiz. Ele era o namorado dessa menina, que é uma das principais da série, né? E era um cara meio doido, assim. Ele, tipo, no segundo dia de encontro, pediu ela em casamento. E aí, emocionadaça. Segundo dia de encontro. É, acho que era, tipo, primeira semana ainda. Tava muito apaixonado, né? Tava demais. E aí, ela aceitou, só que depois ela se arrependeu, teve um lance ali entre eles, muito engraçado ele. Esse ator é muito bom. É, e foi um personagem que rolou a série toda, assim. É, nessa temporada, ele apareceu em alguns episódios, até que ela decidiu dar um pé na bunda dele de vez, assim, mandou ele embora, terminou com ele. E acho que ele não voltou mais. É, cara, se precipitou, né? Isso é uma coisa muito doida. Outro dia, eu tava dublando um reality show. E é um reality show que eles colocam as pessoas separadas fisicamente, mas elas se falam por vídeo. Não sei se você já fez alguma coisa nesse reality show. É de uma língua diferente, assim, não sei se é sueco. Não tô lembrado desse. O eco, sei lá, uma língua diferente, tá, assim. Caramba. E aí, eles ficam numa casa, mas eles não se veem fisicamente. Mas eles se falam por vídeo, começam a se conhecer por vídeo. Mas se veem pelo vídeo ou não? Pelo vídeo. Ah, tá. A um determinado momento, eles se encontram fisicamente. Entendi. E aí, começa a história deles, depois deles meio que namorarem por vídeo. A minha namorada, ela adora uma série, uma reality que é parecida com esse, não sei se é esse, inclusive, que eles se casam. É assim, é isso? Às vezes, eles se... É, pode rolar o casamento. Pode rolar. Eu acho que é... Ai, me fugiu o nome desse casamento alguma coisa. Pode ser que seja essa. É na MG? É, acho que é. Então deve ser isso aí. Só pode ser isso. Aí eu lembrei dessa história porque o cara que eu dublei nessa série, ele era mó grude, cara. Tipo assim, as frases dele. Bom dia, minha flor do dia, amor de todas as minhas paixões e tal. O cara, de dois em dois segundos, o cara falava pra mulher. Aí começa tudo bem, ela, ai que lindo, ai que lindo. Segundo dia, ai que lindo. Terceiro dia, ela assim. Chega, né? E aí? E o cara cada vez mais grude, mais grude, mais grude, mais grude. Aí mostrando assim a cara dela. Isso porque nem se viram ainda, nem se... Não, isso já depois. Ah, já se... Quando eles já foram pro lugar, saíram, eles saem da casa e vão morar juntos. Cara, isso é muito bizarro. Aí fica mostrando o dia a dia deles. Aí vai mostrando aquele estresse a cada dia começando, né? Aí tu vai vendo pela cara da mulher e ele começa a falar, ela tá assim... Aí tu fala assim, cara, esse cara não tá percebendo que vai dar merda. E o cara tá cada vez mais apaixonado, mas falando, falando demais. Enfim, aí... Eu acho muito louco esses reality shows, assim, que os caras se submetem pra umas coisas dessas. Esse que eu tava falando, não sei se é o mesmo, né? Que eles saem de lá casados. Eles, quando eles se encontram... Eu acho que é isso. É, eles se encontram e já botam o anel no dedo dela, a aliança, aliás. É porque esse meu foi isso, sabe? Eles lá foram morar juntos, eu acho que é. Como é que a pessoa se submete a isso? Você nunca viu a pessoa na vida, já sai casada com ela, no papel, tipo... Caraca, que doideira, né? É muito doido, né, cara? O que as pessoas fazem? É muito reality nessa pegada. Já fiz vários, inclusive. É. Reality de pegação. Ih, faço direto. É. É engraçado, é divertido de fazer. É, tem um outro que eu dou até aqui, não, eu uso muito. Aí, ó. É, eu fiz esse daí, esse daí é o... Cara, esse aí é o outro. É Ilha da Tentação, o nome desse... Ilha da Tentação, olha o nome. São casais que vão pra lá, e aí as mulheres ficam numa ilha só com homens sarados, solteiros, dando em cima dela o tempo inteiro, e os caras em uma outra ilha, cheio de mulher, de biquíni, solteira, também bonitaça, dando em cima deles, e no final eles têm que... Os casais que não terminarem, que não traírem, são os vencedores, entendeu? Os casais que conseguirem sair de lá juntos ainda, assim, sem trair, sem terminar. E esse cara que eu fiz é um dos caras que tem que seduzir a mulher, né? A mulher casada. Pra ver se a mulher se... É. Se trai, né? Não, e eles realmente querem ficar com a mulher. Ah, eles realmente querem. Eles querem sair de lá com a mulher, o objetivo deles é esse, é roubar a mulher do cara, e as mulheres roubarem o marido das outras. Caraca, é um reality show de faca nas costas, né? É, é. Caraca. E aí, curiosamente, o meu personagem, esse daí, que eu fiz, eu fiz um e o Ian Gesteira fez o outro. E aí eles tiveram um triângulo amoroso, os dois amantes com a mulher casada. Cara, é uma loucura, assim. E aí, tipo assim, o marido tá vendo... É, o marido nem sabe. Aí, de vez em quando, no final de cada episódio... Ah, o marido nem sabe. É, no final de cada episódio, eles mostram, tipo, os melhores momentos do que a mulher dele fez num tablet, assim, pra ele assistir, assim. E vice-versa, né? Muito doido. Aí ele fala assim, você quer desistir do casamento por isso? Você quer tentar continuar com ela? Aí eu falo, não, vou continuar mais uma noite, isso aqui. E essa é a pegada do reality. É muito doido, cara. Caraca, que doideira, né? O sadismo da porra. Que bizarro. Caraca. É bizarro. E o povo gosta disso, né? Esse daí foi outro também que eu fiz. Esse já era mais comum, digamos assim. É o... Are you the one? Que aí você tem que encontrar o seu par perfeito, né? Um monte de gente desconhecida, homens e mulheres, no final, vocês vão se relacionando com as pessoas da casa. No final, vocês vão, tipo, pra uma salinha. Você, a mulher que você tá saindo e tudo mais, tá se relacionando ali dentro. E vocês dão ou luz verde ou luz vermelha, se deu match ou não, entendeu? Aí tem que... O objetivo é dar match em todo mundo da casa. Luz verde ou luz vermelha? É. Se for... Se acender a luzinha verde na sala, vocês deram match, vocês são o par ideal. Ah! Se não der, sai e tenta se relacionar com outra mulher, pra ver se a próxima vai ser, entendeu? É o Tinder, né? É, é, é. Tipo... O Tinder, assim... Reality. Reality. É um reality Tinder. É, é isso. É isso. Caraca, que doideira. E pegação e loucura, né? Só cena bizarra, assim, nesse reality. Muito engraçado. E pegação e loucura, né? Tá. É isso. Tchau.